Vampira Ela me deu um bote Vem no meu cangote Me botou no chão Naquele alvoroço Mordeu meu pescoço Parece mentira Aquele beijo foi um beijo de vampira Mordeu, mordeu Quase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu Quase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Levei um trote Vem na multidão Ela me deu um bote Vem no meu cangote Me botou no chão Naquele alvoroço Mordeu meu pescoço Parece mentira Aquele beijo foi um beijo de vampira Levei um trote Vem na multidão Ela me deu um bote Vem no meu cangote Me botou no chão Naquele alvoroço Mordeu meu pescoço Parece mentira Aquele beijo foi um beijo de vampira Aquele beijo foi um beijo de vampira Mordeu, mordeu Quase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu Quase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Isso é terremoto Mordeu, mordeu Quase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu Quase que me devora Logo foi embora Fiquei sem saber O seu telefone, o seu nome agora Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu Aquele beijo foi um beijo de vampira Vampira Muito bom